Os diplomas, a CREA com fé, as entidades de defesa da profissão merecem uma laze melhor. Eu não me conformo com a tirania dos diplomas. E me divirto até com o que eles colocam. Se o cara fizer num curso de arquitetura ou engenharia, meio ano, um ano, de uma cadeira ou duas lá, ele poderá isso, poderá aquilo. E isso vai constar da caderneta, do registro dele no órgão de classe. Isso é um absurdo. As pessoas sabem e aprendem com a vida. É óbvio que algumas atividades, alguns conhecimentos, têm que ser aprofundados ao máximo. No caso do engenheiro, os cursos de física, matemática, desenho, etc., não podem ser aqueles dados no terceiro ano ou no colegial, segundo grau, acho que é isso, né? E repetidos na universidade. A universidade tem que ir longe. Esse era um aspecto genial do Instituto Eletrotécnico de Itajubá. A gente entrava na escola e aprendia física, matemática, adiante. Quer dizer, não havia uma repetição. Dane-se quem não soubesse ou não pudesse acompanhar. Se isso acontecesse, seria prova de insuficiência de conhecimentos. Agora, o que é bom? Eu vejo, por exemplo, o exame da ordem dos advogados. Excelente. O cara é testado após a conclusão do curso dele. Agora, isso poderia ser amplificado. Nós poderíamos ter testes profissionais, independentemente de cursos. A responsabilidade de qualquer obra é do contratante e do contratado, não é do crédito, nem do nada. Estamos vendo aí barragens desmanchando, obras irregulares, extremamente perigosas. Como vimos agora, aquela fábrica de alumínio lá, aquela usina, sei lá, de alumínio. Aliás, os estrangeiros gostam de exportar fábricas poluentes. E quem eram os engenheiros? O que vai acontecer com eles? A responsabilidade é acima de tudo do contratante. E não é do peãozinho lá, não, que testa de ferro, dos grandes grupos. Quem deveria ir para a cadeia seriam os grandes acionistas, conselho de administração inteiro. Até eu fico perplexo vendo, no caso da Petrobras, que apenas quem era presidente do conselho de administração, que é responsabilizado. E os outros? Faziam o que lá dentro? Procuravam privilégios, eram cargos de conforto, para agradar grupos econômicos. No Brasil, o exercício profissional precisa de uma faxina, uma atualização racional. Talvez algum país por aí, de primeiro mundo, sirva de exemplo. Mas no primeiro mundo, as escolas são diferentes. Estava vendo ontem um filme da NHK, uma aula prática de física, praticamente, para crianças quase que do primeiro grau. Eu me lembro de Blumenau, naquela época, no Colégio Santo Antônio. Me lembrei. Eu tive aula de química num tremendo laboratório que existia no Colégio Santo Antônio. E, para português, nós tínhamos a Academia Montalverde. O que é que existe hoje lá no Bom Jesus? Será que conseguiram ou quiseram manter isso? Não, isso é muito caro, né? Diminui o prejuízo, diminui o lucro das instituições educacionais. Por isso, o vestibular é fundamental. E, quando o indivíduo se forma, testes tipo OAB, independente de tudo isso, exames de proficiência, de competência. Mas, não teremos um Thomas Alva Edison, R. Ford, sei lá, se, naquela época, nos Estados Unidos, fossem formalistas. Como os grandes gênios da humanidade. Não tinham escolaridade. Eles estudavam. Quem gosta, estuda. Ainda mais hoje em dia, com a programação das redes educativas, redes inteligentes, que não são muitas, mas existem na área da mídia, tanto comercial quanto estatal. E a gente pode, quem tem acesso, aprender muito. Mas, é estudando, procurando livros, aprendendo, acima de tudo, a teoria dos fenômenos físicos, químicos, biológicos, etc. Quem gosta, estuda.